Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, cultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins e novamente retomando a temática aos mestres do caminho direto, vamos dar continuidade aos estudos dos ensinamentos de Atmananda E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo Estágios de realização O caminho direto menciona três estágios ao longo do caminho da realização Em cada estágio, o interesse está em algo mais sutil O que era visto de tão real e inerente em um estágio inferior é visto como nada mais do que o jogo de um estágio superior No primeiro estágio, tudo parece existir independentemente e a consciência aparece como se viesse da cabeça e fluindo através dos sentidos para o mundo objetivo No segundo estágio, as atividades ou sobreposições do primeiro estágio são vistas como aparências na consciência impessoal e não localizada que as revela à luz da consciência No terceiro estágio, mesmo a sutil sobreposição de revelar ou iluminar desaparece e a consciência brilha em sua própria glória Este é um resumo conciso de como o caminho direto examina o mundo para perceber que ele nada mais é do que o eu, o self Quando você assume a posição de ser algo o mundo modifica-se como consequência Isso acontece com todos nós diariamente Se algo de bom acontecer e você se sentir bem consigo mesmo o mundo parece rosa, alegre Se você se sente mal consigo mesmo o mundo parece sombrio e nas trevas Da mesma forma, se você se considera como corpo físico o mundo e as outras pessoas parecem ser corpos físicos externos Os acontecimentos do mundo parecem ser causados mecanicamente Se você se considerar como a mente ou espírito o mundo parecerá espiritual como um fluxo de energia Os eventos pareceriam como se estivessem ocorrendo magicamente Talvez trazidos à existência por sua mente ou uma mente superior que controla tudo Se você se considera como consciência então o mundo é experimentado como consciência a própria consciência Não há nada mais que o mundo O mundo não estará em consciência Será consciência Não haverá separação entre você e o mundo As coisas parecem não acontecer realmente E não há senso de causa Mas sim espontaneidade e milagres sem causa O mundo aparece segundo como te consideres a ti mesmo Um dos princípios surpreendentes e ocultos que os métodos tradicionais de ensino não-dual usam é utilizar um nível mais inferior ou um ensino menos abstrato que ajude a desconstruir o objeto atual em mãos Por exemplo, se uma pessoa tem uma pergunta sobre a memória é mais eficaz examinar as falsas alegações da memória diretamente do que dizer a si mesmo Não se preocupe com a memória Tudo é consciência de qualquer maneira Ambos os métodos dizem a verdade Mas em seu próprio nível Se alguém responder imediatamente a resposta Tudo é consciência É provável que a pergunta apareça repetidas vezes Mas se as próprias afirmações da memória são vistas como falsas e injustificadas Então essa mesma visão dissolverá as próprias raízes da questão e não será colocada novamente Se o ensino é muito sutil ou abstrato for recebido prematuramente ele simplesmente não terá nenhum efeito transformador duradouro Pode ser inspirador e motivador e até abrir o coração até um certo ponto Mas também será interpretado literalmente E portanto dará ao aluno outro conjunto de crenças que deverá ser examinado posteriormente Porém, um ensino menos sutil mais pé no chão será mais relevante na experiência Terá um efeito mais poderoso sobre o inquiridor uma vez que concorda mais plenamente com suas suposições subjacentes Então este ensino de um nível inferior será desconstruído por conta própria com um ensino posterior mais sutil É por isso que muitos ensinamentos não-duais parecem graduados e escalonados A via direta é prática Não há contradição entre seus métodos Muitas vezes parece haver inconsistências entre algumas declarações como as seguintes O objeto externo nada mais é do que um pensamento Não há nenhum objeto externo Não há exterioridade para começar A exterioridade é um pensamento Um pensamento surge na consciência Essas declarações não pretendem ser factuais mas dialéticas e estratégicas As declarações não pretendem ser representações precisas do mundo Agora e para sempre verdadeiras Em vez disso elas são projetadas para desestabilizar certas suposições implícitas sobre o mundo À medida que o inquiridor avança através dos ensinamentos diferentes suposições entram em jogo No presente exemplo Em um estágio inicial o foco geralmente está no mundo e em sua natureza A suposição natural do investigador pode ser que o mundo é feito de coisas físicas como pedras, cadeiras ou partículas subatônicas A estratégia do caminho direto neste ponto não é negar a existência do mundo Isso seria demais em pouco tempo e poderia alienar o investigador Pode ser assustador se você estiver acostumado com o mundo e de repente lhe disserem que ele não existe Portanto, em vez disso o caminho direto tira o proveito da suposição de que o mundo existe Mas refina ou esclarece a suposição especificando como ela não pode ser feita ou composta de outra coisa senão a consciência Este é um salto menor para o inquiridor Mais tarde o foco está na própria consciência Neste ponto a questão não é sobre do que o mundo é feito mas se ele existe Quando há a sensação de que o mundo existe mesmo quando se acredita que seja feito de consciência ainda há um pouco de separação entre o eu e o mundo entre o sujeito e o objeto Portanto neste ponto a estratégia é negar a própria existência de um mundo o que é refutar a distinção entre sujeito e objeto Quando você espera para realizar isso em um estágio posterior então não é tão chocante e pouco intuitivo como seria em um estágio anterior Uma vez que os ensinamentos têm essa dinâmica pragmática e temporal eles não se contradizem possuem diferentes propósitos e objetivos Eles dependem do objetivo de refutação de um determinado corpo de suposições em um determinado ponto no tempo à medida que o ensino prossegue Lembrançati 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 Legenda Adriana Zanotto